Representando as Academias de São Mateus Maradaís, que veio também nos honrar aqui, a comunidade deste gerar. Do professor Enil do Laco, professor da UFSS, que muito tem colaborado a um projeto de parcerias com a UFSS, uma comunidade. A Noraldina, representando a Igreja Batista, queremos registrar a presença desses novos visitantes. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra, representando a Secretaria de Defesa Social, Anderson Chaguet, de Ficulio Municipal. Boa noite a todos. Estou no orador do cargo, mas eu sou o peito surpreendido, mas eu também fui mesmo. Na realidade, estou aqui acompanhando o Fábio, na Secretaria da Defesa Social, do peito da Serra. O meu cargo, talvez é o maior que o cargo lá do nome da Secretaria de Moisés, que é o chefe de visão de gerenciamento, monitoramento e ações de projetos, que acaba juntando com o Fábio, que é do vídeo de monitoramento. Então, a pedido do Tranquilo, vim fazer aqui o prestigiar essa festa de vocês. E o Fábio também vai falar algumas coisinhas relacionadas ao presidente que é meu. Parabéns a todos. Como eu disse, é aquele processo, né? Aquela corrente que um elo vai vendando o outro. Então, nesse momento, e do Fábio, eu posso falar. Porque o Fábio, ele começou com a gente na Serra, na minha época, né? Eu aposentei, já tenho um mano, já. Fábio era estagiário. E depois de estagiário, militando bastante, aprendendo bastante, quem trabalha na prefeitura, sabe? Não sofre bem, é uma louca constante. O Fábio, graças à sua capacidade, à sua inteligência, à sua dedicação, à sua abdicação, de repente, até de tempo, né? Ele hoje é chefe do vídeo de monitoramento. E ele vai dizer para vocês o quanto é importante isso que está sendo ofertado aqui. Fábio, você agora. Boa noite a todos e todas. Não mereço tantos elogios assim do nosso ilustre amigo negreiros aí, mas agradeço a palavra tranquilo aqui. Nosso vereador, o saudador da mesa, a figura do nosso presidente, o Fábio, o Chara Santana também. E só por andar tão tranquilo, já transparece a tranquilidade. Deixo aqui um abraço para o nosso prefeito Aldígras, de toda a Secretaria de Defesa Social. E falando aqui de tudo o que foi falado, a gente vive tecnologia. Eu, que sou atuante, militante da área de tecnologia, né? A gente não pode entender muito, nossos recursos lá na prefeitura. A gente liga muito a tecnologia com máquina. É com, né? Que a gente tem dado choque, com automática, tem luz, em tudo, tudo tem muita máquina. E na tecnologia a gente tem a parte física e tem a parte lógica que faz funcionar. Só que essas máquinas por si só não fazem nada. Elas por si só, assim, o sistema e que isso inclui o ser humano, que hoje é parte fundamental da tecnologia, de ser apaixonado a gente não vai ter nada disso, não adianta. Agradecemos aqui a participação, o presente que a comunidade tem recebido e que a gente vai estar recebendo essa câmera. É um componente dessa rede tecnológica, como a gente falou, de relacionamento, que a gente liga um para o outro, fala um para o outro e resolve o problema. É a verdade. Mesmo que toda essa rede tecnológica de equipamento, como a gente tem recebido ali, é um componente. Se nós que somos a sociedade civil organizada, como aqui uma associação de moradores, que tem uma estrutura e que a gente pode registrar no nosso município, ótimo. Nós temos aqui um centro comunitário exemplar, no município da Serra. A gente tem pessoas, que é o foco principal da administração, a coisa pública, é para tratar do bem comum. E a segurança pública está, junto disso, com a tecnologia, atuando por essa câmera. A gente nem sabe que essa doação chegou a esse componente tecnológico da câmera. Essa caixa é bem simples. Se os colegas virem aqui na José Rata, a gente tem câmeras desse tipo, funcionando ali próximo a... Um pouco depois do material da Polícia Ambiental, temos uma câmera fechada ali, que é do sistema de vídeo monitoramento local. Hoje eu estou com o chefe. É um componente simples, é um bojo. Depois, se a gente puder abrir para mostrar, ele por si só não vai fazer nada. Depois que ele tiver outros componentes, que aí vai se tornar parte do sistema, com ação comunitária, a gente vai ter segurança. A gente muitas vezes pensa no estado presente com a polícia. Não é. A cultura da paz faz a segurança pública. A gente tem lá onde a gente trabalha, né, antes, um departamento que trabalha políticas de segurança pública, que é o deserto, é onde eu, onde estamos em servido hoje. Se a gente for pensar na quantitativa que a gente trabalha aqui, se posso me delogar um pouco, só a questão da segurança, pode mudar o problema de novo, rapidinho, ou alcançar os meus colegas, não. A gente está aqui no estado do Espírito Santo, estamos no município da Serra, que, diga-se de passagem, é um dos mais, a gente está entre os top 5, a gente causou 5 da violência da Serra, no Brasil. O senhor vai segurando o troféu aí. É um troféu, a gente pode... Uma palma aqui. É um troféu. É um troféu, só que, cortando o que eu estava falando e falando desse objeto, que é um presente aqui, desse aqui, do pessoal do show, muito obrigado. É um atonente que a gente recebe com muito carinho. Só que vocês podem perceber que ele sozinho não vai fazer nada. Eu creio que os ilustres aqui não têm ideia do aparato, acho que o ilustre aqui vai ter uma noção maior, do aparato de equipamento que ainda falta para isso aqui funcionar. Só que antes disso aqui proposta, os senhores e as senhoras aqui, no caso de todos nós, fazemos a diferença disso aqui. Quando a gente está sendo comunitário, certificando e qualificando os menores, a qualificação profissional dos munícipes aqui dessa região, trabalhando no entorno, gostei muito da fala dos senhores sobre isso, que a gente pensa que o nosso bar de seguro está bom, e não é. Quando a gente vê o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso semelhante, e não nos comparecemos como a gente tem situação aqui, muito mais complicada que a do bairro aqui, Eurico Sars, a gente percebe que é a nossa convivência, é o nosso contato, é a nossa rede de comunicação funcionar. Para que, além da resultado, o cidadão não tem que estar bem informado, bem qualificado, temos que ter o caso aqui, se não nos representando parte da Prefeitura, temos a história do nosso estado aqui representada, as pessoas têm que estar agrajadas. Não adianta o governador desenvolver o deputado, trazer a liderança comunitária, o vereador fazer, se nós aqui não fizermos a nossa parte. E a nossa parte é ensinar o caminho que tem que andar, ensinar o homem, o chão pega, é um gesto simples, mas faz a diferença lá na frente. O homem, se bem cresce, faz esse ensinamento. Bença pai, bença mãe, licença, posso falar? A segurança começa nisso aí, quando a gente vê o idoso morre, senta aqui por gentileza, pode passar na minha frente. Não, fique tranquilo, eu uso uma palavra aqui. Fique tranquilo, pode passar. E isso vai fazer a segurança. Essa Câmara a gente recebe aqui, enquanto a municipalidade aqui presente, na figura do nosso vereador e da Secretaria de Defesa Social, na qual eu faço parte do vídeo, nós recebemos muito bem, essa Câmara vai trazer um benefício, nós estamos com tudo, a gente já usou o mapeamento, a ideia é que ela fique aqui próximo da entrada do barco mesmo, aqui nessa região semacórica, fora da afiação, do lado de lá, ela tem um alcance muito bom. Só que essa Câmara, por se joga, vai fazer a diferença que a sociedade aqui presente, esse núcleo de pessoas, de bem, do bem, que são os senhores que estão nesse horário aqui, vestigiando esse momento da transição, vai fazer a diferença quando isso funcionar, mas vocês já estão atuando. E a gente fica muito feliz em fazer parte dessa história, nesse momento, e estamos juntos para poder ajudar. Nós estamos ali, no Pró-Cidadão, próximo ao Terminal de Acaraípe, aqui a gente está deixando o convite aberto a todos e a todas, para poder fazer uma visita, para a gente ver como é que é o sistema, que eu fui muito na meta-serra, conhecer como é que é esses equipamentos, a redução, e deixar o nosso abraço aqui para o nosso prefeito, ao Difus, e a porta aberta para receber ideias quanto à política de segurança pública e quanto a gente pode estar ajudando. deixo aqui, no Boa Noite, muito obrigado. Bom, nós queremos continuar registrando a presença das pessoas, professora Adriana da Faesa, professor de funcionários, tem colaborado muito com a associação, professor Ederson Barreto, da aula de dança, e o professor de Capoeira cobra d'água.